Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Santander Free Gold. Vale a pena ter esse cartão que fala que é free sem anuidade? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse do novo cartão Santander Free eu estou mostrando para vocês aqui a bandeira Visa e a bandeira Mastercard a bandeira Visa está descontinuada neste momento eles estão apenas emitindo a bandeira Mastercard, esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui free e quem tem esse cinzinho aqui, o Visa, se mantém então vai vencer a próxima validade, eles emitem outro Visa para você quem tem o Visa, né? e quem tem o Santander Mastercard é esse aqui, é vermelhinho quem tem o antigo, quando for renovar, vai ser esse vermelhinho aqui vamos falar apenas do Mastercard Free Mastercard, que é o que está em evidência e o que eu falar para o Mastercard vale também para o Visa, tá ok? então eu vou ficar mostrando para vocês apenas esse cartãozinho aqui que é o Mastercard Free do Santander primeira coisa, o pessoal pergunta, Leandro, que variante que é esse cartão aqui? em alguns canais de YouTube falavam que era internacional e eu fui o primeiro canal do YouTube a falar que essa variante é Gold como vocês podem ver na tela do vídeo pelo aplicativo Way, como vocês estão vendo na tela do vídeo e eu mostrando também outra parte aqui aqui mostra Santander Free Gold, tá? Santander Free Gold Free, 1, 2, 3, vocês estão vendo na tela do vídeo também o Advantis Gold e o OB e a Ferrari também é Gold tá ok? e se for o Visa também como vocês estão vendo na tela do vídeo também pelo Way e também pelo aplicativo de celular também o Visa é Gold pois bem, vamos ver os benefícios de ter um cartão desse e se realmente ele é Free mesmo renda mínima para quem não é cliente do banco para quem não é cliente, pode solicitar também R$998 e para quem for correntista do banco R$500 tá ok? anuidade desse cartão 12 parcelas de R$29,90 e o adicional 12 parcelas de R$14,95 se você comprar R$100 ou mais a fatura fechando nesse valor ou seja, você comprando R$100 por mês nesse cartão você e os seus adicionais ficam livre dessa anuidade tá ok? caso você não atinja a fatura R$100 no fechamento você irá pagar essa anuidade que eu falei o titular R$29,90 e o adicional R$14,95 tá ok? você pode solicitar até 5 cartões adicionais do Free e também vale a mesma regra para os adicionais se os adicionais usarem o cartão e atingir R$100 fica livre também da anuidade tá ok? por ser um cartão internacional variante Gold você pode usar ele no site no Brasil e fora do Brasil também e utilizar através da bandeira Mastercard tá ok? com esse cartão você pode também utilizar o Santander Free entrar no aplicativo Way e gerar o cartão virtual pode também usar em aplicativos móveis em aplicativos pela internet tá? fazer compras pela internet caso você queira também e participar do programa Mastercard Surpreenda que é um benefício da Mastercard vamos também aos benefícios que a Mastercard tem referente a variante Gold você tem então a garantia estendida do fabricante que você pode fazer uma compra por exemplo de um celular que geralmente vem com um ano de garantia você terá mais um ano de garantia pelo cartão Mastercard Gold você guarda a notícia fiscal precisar de usar assistência você vai ligar na central e eles vão te passar detalhes de como funciona com esse cartão tá ok? então você teria dois anos de garantia um pela fabricante e um pela Mastercard Gold tá ok? você tem também o seguro compra protegida do cartão Mastercard Gold e tem também a proteção de preço né? mais detalhes sobre esse produto está aí no site vou deixar o link pra vocês tá ok? tem também o serviço do Mastercard Global Service que fica 24 horas disponível pra você através do telefone que fica atrás do cartão também e o Mastercard Surpreenda que é aquele que você compra um ganha o outro dentro da política de benefícios da Mastercard Surpreenda ok? você também pode usar o Santander Free nas redes parceiras do Santander Esfera tá bom? agora por que Leandro ele é um novo cartão Santander Free se você não falou nada de novo pra mim novo porque o design do cartão é diferente e novo porque ele não tem mais o programa de pontos do Santander quem tem esse cartão novo né? que era emitido de novembro pra cá não participa mais do Esfera antes você ganhava um ponto a cada cinco reais gasto né? hoje você não ganha mais ponto nenhum utilizando esse cartão vale a pena Leandro? você tem um cartão Gold pagando 29,90 de anuidade se não atingir a fatura de cem reais não vale a pena tá? vale a pena se você realmente gastar aí por mês cem reais não tem interesse de participar de pontos de programa de fidelidade tá ok? e que vai ser um cartão simples na sua carteira com esses benefícios que eu falei os benefícios da Mastercard Gold é ótimo tá? foi tudo isso que eu falei pra vocês aí principalmente a garantia estendida que é ótimo tá bom? agora se você é uma pessoa que só gasta cem reais por mês duzentos reais por mês e não tem interesse em formar pontos ok ele será muito bom pra você se você pensa em ter um cartão que gere bastante pontos sem anuidade esse não é o melhor cartão existem outros no mercado tá? muito melhor que o Gold Free que esse aqui por exemplo vou dar um exemplo muito claro pra vocês o Ourocard Fácil né? do Banco do Brasil a anuidade dele é cinco reais caso você não atinja cem reais por mês porém ele é a variante internacional tem um outro caso o Trig o Trig é um cartão variante Gold tá? que é emitido pela financeira Omni ele é Gold e a anuidade mensal é nove e noventa tá ok? tem também pelo Itaú que você gastando cem reais por mês você fica livre da anuidade do Itaú que a anuidade é inferior a essa do Santander Free quando eles fizeram esse cartão tinha os benefícios do Esfera hoje não tem mais em pontos então ele acaba não sendo um bom cartão pra quem quer ganhar pontos com o seu cartão de crédito então nesse caso aqui não vale a pena tem também outros mais que eu não estou falando aqui eu peguei só esses exemplos peguei só alguns exemplos como o Trig né o Banco do Brasil Ouro Cardifácil e o Santander agora se você falar de cartões de mercado de de financeira tem muito mais também que não cobra anuidade e que você tem os mesmos benefícios que esse aqui então acaba sendo uma bomba pra quem não conhece de cartão com esse cartão Santander Free tá ok? então Leandro você recomendaria esse cartão Santander Free? como eu acabei de falar aqui se você tem interesse em ter um cartão sem pontos nenhum não vai ganhar benefício nenhum a não ser esses da Mastercard ok tá? agora se você está atrás de um cartão que tenha pontos que vai poder trocar por mídias trocar por produtos esse não é o melhor recomendado tá bom? o Santander tem parceria também com alguns cinemas e aí você pode usar também esse cartão pra pagar meia entrada tá ok? esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão novo do Santander Free Gold aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então hoje eu vou olhar aqui no celular que tem bastante abraço então eu quero mandar um abraço aí pro Gabriel Alves um grande abraço meu amigo Everson Ferreira um abraço meu amigo um abração Pia Jefferson Rocha um grande abraço pra você também Diego Araújo aqui de São Paulo um grande abraço meu amigo Ana Vital um grande abraço pra você também Vinícius Cooper um grande abraço pra você Kleber Dantas um grande abraço meu amigo Fábio Fabu um grande abraço pra você também Ed Constantini um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço